Depois de fingir estar inconsciente, Tertulio vai decidir que é chegada a hora de se vingar pra valer de Deodora. Crente que o marido estava prestes a bater as botas, a mãe de Tertulinho vai levar o maior susto ao dar de cara com o fazendeiro acordado e mais vivo do que nunca. E graças aos lanchinhos trazidos por Ismênia, o coronel vai estar forte como um touro, pronto pra acertar as contas com a Dondoca. O primeiro passo do coronel vai ser trancar a esposa dentro do quarto, fazendo com que ela pague na mesma moeda, já que ela fez o marido passar dias deitado na cama por conta das substâncias que o faziam dormir. Deodora então vai acabar se tornando uma prisioneira na fazenda palmeral, enquanto o ricaço vai aos poucos retomando seu poderio. Deodora só vai ser salva por conta da insistência de Tertulinho, que vai acabar se arrependendo amargamente de ajudar a mãe, já que o coronel vai botar a megera pra correr e ela vai se mudar pra casa do mimado, virando a vida dele de cabeça pra baixo. Tudo vai acontecer, depois de Tertulinho ajudar o pai a manter a farsa e enganar a mãe. Tertulinho vai dizer Mas tu tem que contar a mãe e a verdade, ela tá preocupada por demais com tu. Tertulho rebate Preocupado é uma ova, que eu tô aqui só escutando o que ela fala, pensando que eu não tô ouvindo nada. É meu filho, tem muita coisa que tua mãe me confessou nesse tempo que tu não faz ideia. Por isso que eu te pedi pra não falar a verdade pra ninguém. Eu tô aqui descobrindo quem são os meus aliados de verdade. Tua mãe foi uma decepção, uma decepção. Tertulinho fala Ô gente, mas não diga isso, painho. É tua esposa, sempre lhe quis tão bem. Cuidou do senhor noite e dia aqui nessa cama. Isso tudo enquanto levava os negócios da fazenda. Tu tem que dar valor pra uma mulher dessas, vice? Tá louco? Mas Tertulho não vai aceitar os argumentos do filho de jeito nenhum. De jeito qualidade, como diz ele. Ele vai dizer Tertulinho, tua mãe sempre esteve do meu lado. Isso é verdade. Até o momento em que eu fiquei de cama. O motivo de eu não ter acordado por tanto tempo foi por conta de um remédio que tua mãe me darra. Um calmante que me mantém apagado por todo esse tempo. Tertulinho vai duvidar. Ah, mas não pode ser não, painho. Manhã tava só seguindo a recomendação médica. Eu tenho certeza disso. Tertulho questiona. Que recomendação médica o quê, meu filho? Quantas vezes Candoca esteve aqui querendo me examinar? Querendo saber de mim? E aquela cobra da tua mãe não deixava? O mimado argumenta. Mas é diferente, painho. Tu sabe muito bem que manhã não gosta de Candoca, né? E as duas não se dão bem. Isso não significa que manhã não tava preocupada. Cuidando de tu. Ela tava lá consultando o médico da capital por videochamada. Tertulho reclama. Consultando nada. Que foi a Ismênia quem me salvou? Ela trocou o tal remédio por azeite. E aí eu acordei. E não foi agora não, vice? Eu acordei já tem um tempo. Mas fiquei aqui bem quietinho. Como era escondido pra me fortalecer. Que aquela sopinha rala que tua mãe me trazia Só servia pra me deixar ainda mais abatido. Mas agora eu tô bem. Tô forte. Disposto a reconquistar tudo o que é meu por direito, meu filho. Tertulhinho questiona. E o que é que tu vai fazer com manhã, painho? Tertulho revela. Ha! Ela vai ter o que merece. Ela não queria que eu ficasse preso nesse quarto. Pois agora será a vez dela. Deodora vai ficar completamente chocada Ao ver o seu marido de pé e disposto. Tertulho? Mas como tu se levanta da cama assim? Tu tá se recuperando, homem. Tem que descansar. Vem que eu vou lhe botar na cama. Já tá na hora do seu remedinho. Tertulho rebate. Pois eu já tô completamente recuperado, Deodora. E agora tá na hora de retomar o meu posto Como chefe dessa fazenda e dessa família. Deodora diz. Ah! Mas eu não posso deixar tu se desgastar assim não, Tertulho. Venha, venha, venha. Venha que eu lhe boto na cama. Tu precisa descansar. E não se preocupe não, que eu cuido dos assuntos da fazenda. Mas Tertulho vai tomar o controle da situação e vai dizer. Nada disso, Deodora. Agora quem dá as ordens aqui sou eu. Enquanto quem fica preso nessa porcaria de quarto é tu. Vamos ver se tu gosta de ficar prisioneira na própria casa como tu fez comigo. Ele fecha a porta e tranca, avisando a todos. Ninguém abre essa porta a não ser eu. Quem vai trazer comida pra Deodora sou eu. E ela não vai sair desse quarto por nada. Não importa o quanto ela vai espernear. Ismênia questiona. Mas coronel, como ela vai fazer a higiene dela? Tertulho fala. Do mesmo jeito que eu fazia a minha, Ismênia. Com paninho úmido. Tá decidido. Deodora está de castigo. Tertulho vai até seu escritório e se surpreende com todas as mudanças que Deodora fez. Ah, mas vai levar um bom tempo até que eu consiga botar essa fazenda no zesto de novo. Eu acho que já tá na hora de eu preparar um bom testamento. Porque se eu tivesse batido as botas daquela vez, as coisas por aqui iriam pras cucuias. Na porta do quarto, Deodora implora. Tertulho, meu filho, fale com seu pai. Me tire daqui, por favor. Isso não pode ficar assim. Teu pai não tá em condições de tomar decisões. Ele ainda tava meio atrapalhado nas ideias. Eu não sei o que é que ele andou sonhando nesse tempo. Mas não acredito em nada que ele disser. O médico disse que ele poderia acordar meio confuso. Agora me ajude a sair daqui. Por favor, Tertulho. Pelo amor de pá de pá de siço. Tertulho vai dizer. Pode deixar amanhã. Pode deixar que eu vou falar com ele. Pai ou vai ter que te deixar sair? Não tem nem cabimento uma coisa dessas? Mal chente, viu? Olha, olha, não se preocupe não. Se aveste não que eu vou lá falar com ele agora mesmo. Tertulhinho então decide interceder pela vigarista e vai exigir que Tertulho liberte Deodora de uma vez. Isso não tá certo não, painho. Vocês dois precisam conversar. Deixa ela sair. Aí vocês conversam, se acertam. E todo esse mal entendido se desfaz. O patriarca da família, é claro, não vai dar ouvidos ao filho. Se tu soubesse da verdade, meu filho. Ah, mas eu sei o que eu tô fazendo. Ah, tua mãe também sabe o motivo desse castigo. Ou se sabe. Portanto, não se meta no que tu não sabe. E agora me deixe trabalhar. Vá, vá, vá. Que tem muita coisa pra ser feita por aqui. Essa fazenda não se sustenta um só dia sem mim. Mas que coisa, viu? Veja, olha só. Tudo errado aqui. Olha isso. Tua mãe autorizou doação pra campanha de sababodó. Sabendo que eu não me misturo com aquele canalha. Eu preciso mandar devolver esse dinheiro antes que seja tarde demais. Enquanto isso, Deodora pede ajuda pra Esmênia. Pela porta. Mas Esmênia, eu tô passando fome aqui. Vai, diga ao coronel que tu precisa me trazer algo pra comer ao menos. Eu sei que tu não gosta muito de mim. Mas tem um pouco de compaixão, mulher. Esmênia vai dizer. Oxê, dona Deodora. Eu não tô de acordo com esse absurdo que o coronel decidiu, não. Eu acho mais é que ele tem que abrir essa porta sem demora. Mas como é que eu vou fazer ele tomar essa decisão? Eu só posso conversar com ele. Deodora pede. Mas então vá. Vá e fale que eu estou precisando tomar um banho também. Diga que isso não é coisa que se faça com a esposa depois de ter uma vida inteira de casados. Será então a vez de Esmênia aconselhar o patrão a libertar a criminosa, por não concordar com a atitude do patrão de mantê-la em cárcere. Mas coronel, a dona Deodora tá desesperada ali naquele quarto. Olha, tu sabe que ela pode até lhe denunciar pra polícia. Tertúlio vai responder. E como é que ela vai fazer isso presa lá naquele quarto, hein, Esmênia? Só se tu passar o celular debaixo da porta pra ela. Mas tu não se atriva a fazer isso. Tu sabe muito bem, melhor do que ninguém, os meus motivos pra trancar Deodora naquele quarto. Esmênia insiste. Mas o que ela fez com o senhor foi errado, coronel. Ele diz. Justamente. E agora ela vai pagar o preço. A que se faz, a que se paga, Esmênia. O empregado insiste. Dois errados não fazem certo, coronel. Eu espero que o senhor entenda isso enquanto há tempo. Tertúlio fica irritado e diz. Olha, Esmênia, vá-se embora e me deixe trabalhar que eu tô cheio de coisa pra fazer aqui. Aliás, aproveita e me faça um belo sanduíche. Que eu não vou ter tempo de almoçar hoje não, vice. Ela comenta. Dona Deodora também disse que tem fome. E que precisa de um banho. Tertúlio, no entanto, ainda vai demorar pra libertar a esposa. Só que o fazendeiro não vai estar disposto a continuar dando vida boa pra esposa, não. Ele vai abrir a porta e vai dizer. Pronto, Deodora. Não era isso que tu queria? Então vai. Agora pode sair. Ela diz. Oxe, era tempo. Olha, Tertúlio. Eu não sei o que lhe deu na cabeça de fazer uma fuleraje dessa comigo. Sabe que eu estou muito magoada, vice? E que não vai ser fácil pra tu conseguir o meu perdão, não. Tertúlio vai surpreender Deodora. Rompendo de vez todas as relações com a amante de Pajeú. E a expulsa da fazenda. Enxotando a traidora. De uma vez por todas. Sem dói nem piedade. E ele vai dizer. Pois quando eu disse que tu podia sair. É, não foi do quarto não, Deodora. Foi da fazenda. Tu não fica mais nessa casa nem mais um segundo. Traidora de uma figa. Passa longe daqui, passe. E pensa que eu vivi com uma cobra nesses anos todos. Ah, pra burra não se estuda, né, Tertúlio? Deodora fica completamente chocada. Ainda vai tentar reverter a situação. Mas o coronel não vai voltar atrás na decisão de mandá-la embora da fazenda, não. Ela vai dizer. Tertúlio, tu não tá regulando bem, meu amor. Isso que tu tá fazendo comigo é injustiça absurda. Me diga, me diga. Por qual motivo tu tá me expulsando de minha própria casa? Ele rebate. Tu não se faça de inocente, nem de desentendida, Deodora. Pelo amor de Deus, tu sabe muito bem os meus motivos. E não me obrigue a falar em voz alta, porque eu não vou me sujeitar a esse tipo de humilhação. Vá, pegue suas tralhas e vá embora de uma vez. Vá, vá, vá. Ela então decide sair de cena, mas não sem antes ameaçar o marido. Está certo, Tertúlio. Se é assim que tu quer, é assim que vai ser. Mas eu volto. E eu vou voltar por cima da carne seca. No caso, a tua. Eu vou retomar tudo isso aqui. Ou eu não me chamo Deodora. Mas quem vai sair perdendo pra valer nessa história é o mimadinho do Tertulinho. Mas o vídeo ainda não acabou não, hein. E eu vou te contar o que vai acontecer com o mimado do Tertulinho, se você ficar comigo até o final desse vídeo. Me diz uma coisa. Você acha que o coronel fez bem em castigar e expulsar a Deodora de casa? Ou ele só está arrumando uma inimiga muito poderosa? Me conta a sua opinião nos comentários que eu quero ficar sabendo, tá legal? Aproveita e me fala também de qual cidade você está assistindo esse vídeo, que eu quero deixar um coração no seu comentário. Eu vou ficar esperando. Tá combinado, hein. E agora voltando pra nossa história. Tertulinho, que fez de tudo pra que o pai soltasse a mãe do quarto onde ela estava presa, vai acabar se arrependendo amargamente de ter intercedido pela mãe. Já que logo depois de sair da fazenda, expulsa por Tertulinho, Deodora vai chegar de Malicuia na casa de Tertulinho, já que ela não tem outra saída se não morar com o filho. O problema é que ela vai atazanar tanto, mas tanto, mas tanto o dia-a-dia de Tertulinho que ele próprio vai pensar em prender a mãe em seu quarto. Meu Deus do céu, agora eu entendo, painho. Manhã não me dá paz, ela não me dá paz em um só momento. Isso não pode ficar assim. Ou ele aceita a manhã de volta, eu vou ter que trancar ela no quarto pra ter uns momentos de paz. Mas como me atazana essa mulher? Tu tá doido, rapá. Enquanto isso, Deodora vai começar a bolar a sua vingança contra o coronel, procurando uma forma de fazer o fazendeiro perder tudo pra ela. Tu não perde por esperar, Tertulho. Tu não perde por esperar, homem. Tu vai ver o que uma mulher rancorosa é capaz de fazer. E tu vai se arrepender amargamente do dia que cruzou o caminho de Deodora. E é bom tu rezar pra Zé Paulino lhe defender, vice. Porque nem mesmo Tertulinho vai ficar do teu lado. Cabra da peste da gota serena. Não se esqueça de se inscrever no canal pra ficar ciente de todos os vídeos que eu trago só aqui pra você, sempre com muito humor e leveza. Como esse aqui, ó. Que está aparecendo agora na sua tela. Ele está cheio de novidades. E tem mais uma notícia incrível da novela Mar do Sertão. Um grande abraço e até amanhã. E aí E aí E aí